Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o The Lan Já nem tô com a minha mente em sangue Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando... Chupando... Beat! Chupando... Chupando... Puxa beat de bandida, só pra zoar Mão pra cima, tá geral rendido, tá geral rendido E levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido E levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido Uou, 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 uou Cê é uma mina que representa, não vou te julgar Cê tá ligado, truta, que eu cheguei para representar Tamo junto e misturado, não vou te atacar E Bolsonaro vai pra casa do caralho Uou, uou, uou Então pode ir, pai, é a primeira vez que cê veio para elogiar Porque eu fiquei sabendo que umas minas se atacou E agora eu represento mostrando quem é o erro Só que elas, elas, eu sou eu, represento por mim Bagulho é muito louco, eu represento as minas no sapatinho Não quero te xingar porque rap é compromisso Cê tá ligado que esse é os ossos do ofício Também não vou te xingar, aê Mostra a satisfação, aê aldeia Todo mundo tá no meu coração, certo? Um forte abraço, é isso, eu represento Aí agora mostra seu talento Aê, todo mundo tá no seu coração, pode crer Pena que nem todo mundo quer te conhecer Mas tá suave, palavras não se vão ao vento Tá ligado, truta, eu não vivo de momento Eu não preciso conhecer todo mundo pra tá no meu coração Preciso conhecer a ideologia, o que tem na mão, certo? Cala sua boca, tá falando é bosta Todo mundo não me conhece, eu conheço todo mundo Porque eu vim da troça Cala a boca, depois quer falar de conceito Cala sua boca, que aqui cê não é sujeito Eu não mando uma mina, cala a boca, essa é a diferença Quem é MC de talento e MC só de aparência Entendi, pode pá Cê não manda uma mina, cala a boca, eu sou o que pra você? Homem ou o que pá? Vai se fuder tio, cê tá metendo louco Cala sua boca, quem manda cala a boca não faz pouco Barulho pra essa batalha Barulho pra cima de Jessiquinha Barulho pra cima de Flower Vou retificar só a família Jessiquinha Flower Flower 1 a 0, mas tudo que vai Volta Mas que é MC de caralho E de DJ Gu Barulho é muito louco Escuto nada, escutei Colabora com o Silêncio Família Aquela mãozinha pra cima pra gente puxar aquela vibe Vem Aldeia, vem Isso é batalha da aldeia Isso aqui não é rolê O que cês querem ver? Sangue Isso é batalha da aldeia Isso aqui não é rolê O que cês querem ver? Sangue Isso aqui não é rolê, já faço a apresentação Prazer sou flowers, prazer Não sou nada, nem seu irmão É isso, cê tá no meu coração, mas é poucas ideias Pode tá no meu coração, mas quem aplaude é a plateia Eu não tô no seu coração, cê não sabe da minha essência Bagulho é muito louco, cê não põe comida na minha mesa E quer falar que me conhece, ô menininha Cala sua boca, fruta, cê não vai perder sua linha Não te conhece, nem falei que te conheço Cala sua boca, porque sua essência Mas não sei que não tem preço Pode pá, a minha também não tem Não fala com comida na sua mesa, porque nem conheço você Nem te chamei de meu velho A minha essência é quem tá comigo no dia a dia Minha avó, meu filho Por que que nós é cria Isso pra minha família Que tá no coração Não fala que é amigo, vira as costas e paga de vacilão Não falei que sou sua amiga, acho que cê não entendeu A batalha é duelo Quem te apresenta sou eu Certo, cala sua boca Eu não sei o que eu falei Poucas ideias, foda-se Seu amigo, nem sei quem sei Foda-se Eu não falo foda-se pro hip hop, a minha truta Eu fico na minha caminhada, não desmereço sua conduta Cada um não corre, essa é a visão Mantenha o equilíbrio e o meu ponto de informação Então mantenha o equilíbrio e cê equilibra aí Porque eu faço o meu corre Foda-se o que cê veio fazer aqui, certo? Não falei foda-se pro hip hop Falei foda-se pra você, porque cê é a mina que tem ibope Nossa, ela é foda-se Desmerecendo o corre alheio Bagulho é muito louco E eu sou verdadeiro Quem tá comigo é se eu cair e me levantar Então cala sua boca e eu te ponho no seu lugar Terceiro! 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 Mata na rima! Na rima! Cês não dão apoio nas ideias, não! Flowers, começa, família! Ô, fundão, eu quero silêncio, eu tô escutando a bagunça daqui! Certo! Eu tô na capela, ó, minha voz é bonita, alta, grandona, mas... É isso! Eu preciso da voz do Natal pra me cantar Jingle Bell! Ok? Flowers, começa, DJ Gu, solta o beat! Vem família na vibe! Mão pra cima! Todo mundo passou desodorante, né? Ô, ô, ô! Todo mundo com a mãozinha pra cima, vieram cheirosinho... Essa é a história do ano que te chamava! Ano de chava! Ano de chava! Essa é a história do ano que te chamava! Ano de chava! Ano de chava! Vou! 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 Eu não sei da sua caminhada e vou fazer a estratégia Se vir pra cima de mim é poucas ideias Com essa menina zoada, nem vou falar muitas ideias Porque não importa qual que é a sua vida, mano! Essa menina tem nome, então cê cala a boca Senão cê vai cair de boca nesse chão Bagulho é louco, menina! É sem maldade! Não sou massagista, mas te banco sem massagem Então me banca que eu vou cair no chão só pra beijar Porque o solo é sagrado, eu vim pra representar, certo? É mentira! Cê é uma boca! Cê tá representando, xingando o corre! Cala sua boca, cê nunca que vai ser o hip hop! Com essa cara de nojo, cala sua boca Passando com a coisa que você dá só desgosto Eu não critiquei o hip hop, só critico você Porque o hip hop é pra fazer, e fazer acontecer Cala sua boca! Cê veio fazer o que aqui? Mostrar que é hip hop, mostra que é mais que... Eu sou hip hop, eu faço há 10 anos Bagulho é louco, eu não tô 5 dias, eu tô há mil e ano E dou respeito, acordando o que cê diz Olha o projeto de nariz Não entendeu? É isso mesmo então Não importa o tempo de caminhada, importa o tempo da levada Se você veio fazer a sua vida, faz então Porque o bagulho aqui é louco Eu faço aí improvisação, você é lixo, é lixão Eu sou lixo, mas eu tô aqui pra salvar os meus Bagulho é louco e o problema é seu Eu tô aqui pra salvar quem tá no mundo das drogas Dia de lutas e dia de ser chacota Aquele barulho bonito pra batalha, família Barulho pra cima de Flor Barulho pra cima de Jessiquinha Jessiquinha levou e o clima ficou aqui Alça rapidinhos Silêncio, silêncio Satisfação, família, primeira vez Primeira vez aqui na casa Queria dar um salve pra todo mundo dar um check lá no vídeo No videoclipe que eu postei esse tempo aí É flower, sol Dá uma visão lá que o bagulho é como Chave Vamos juntos E aí Obrigado.